...da empresária Isabel dos Santos de que o acusa pessoalmente de perseguição e de usar a PGR para perseguir a família dela. Houve recentemente um mandato de detenção que foi emitido pela PGR. Ela disse que isso faz parte de uma investigação seletiva. Como é que reage a essas acusações? Bom, eu acho que ela tem que responder perante a justiça. Quem se está a perseguir, entre aspas, como ela diz, é a justiça. E a justiça não persegue ninguém sem fundamento. Portanto, se a justiça está atrás dela é porque terá fundamento. E o que ela tem que fazer é provar que a justiça não tem razão. Portanto, ela nada ganha em estar a apontar o dedo a políticos. Ela tem que responder perante a justiça. Todas as alegações que tiver, deve fazê-lo perante a justiça. Isso é assim em todo o mundo e Angola não pode ser diferente. Agora, eu ia para a questão das eleições autárquicas. Continua ainda a haver uma data. E também a questão do sistema a seguir.